Em homenagem ao ex-comandante da 10ª região da Polícia Militar, que faleceu por complicações com a Covid-19, a Operação Wesley tem apresentado bons resultados na prevenção de crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas. Na tarde desta quarta-feira, em diligências da operação, duas pessoas foram presas, suspeitas de atuarem no tráfico de drogas. O fato aconteceu no Beco São Jorge, no bairro Nossa Senhora Aparecida. A gente, assim que iniciou a operação hoje, por volta de 14 horas, a gente, todas as equipes deslocaram para o setor 2, mais precisamente o bairro Nossa Senhora Aparecida, um local onde que, de acordo com levantamentos da unidade, ocorreu um acréscimo nos últimos dias de crimes contra o patrimônio. E já na primeira abordagem, a gente presenciou uma mulher, já conhecida no meio policial, junto com outro infrator também, já conhecida pelo envolvimento no tráfico de drogas, tendo eles demonstrado um certo nervosismo ao presenciar os militares. Nós optamos pela abordagem, a ocasião é que ela jogou ao solo uma porção de cocaína, na realidade é um invólucro, contendo 13 papelotes de cocaína. E na residência desse cidadão que acompanhava, a gente encontrou uma porção grande de ácido bórico, cerca de 200, 300 gramas, material este destinado ao preparo de drogas e também de certa quantia de dinheiro, cerca de 800 reais. O homem de 27 anos e a mulher de 43 foram encaminhados para a delegacia de plantão. Ambos com passagem por tráfico, envolvimento de crimes contra o patrimônio. O policial afirma que a operação seguirá, a fim de coibir crimes dentro da décima região. Nos últimos dias, apreensões expressivas de drogas, bem como materiais, produtos de furto, o foco da unidade no momento é combate a crimes contra o patrimônio, receptação e trave de drogas especial no setor 2. A gente vai continuar apertando a bandidagem do fundo.